Olá, bom, esse vídeo é sobre quem vai desbancar a OpenAI. É o que nós vamos ver se existe algum chatbot hoje que consiga desbancar o chat GPT4 Plus. Nem precisa ser o turbo. O 4GPT4 Plus, vamos ver se tem algum chat desses todos que estão anunciando essa gritaria que aconteceu essa semana. Eu vou mostrar para vocês o que acontece com a gritaria neste vídeo. Veja, gente, a inteligência artificial, pelo menos nesse começo de ano, está vivendo de muita promessa, mas pouca coisa efetiva. É isso que eu tenho visto. Promessa, 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 é isso, é aquilo. Eu pergunto, mas está funcionando? É o Sora, é o não sei o quê, é o Morphe, é o Diabo, é o raio que me parta. Está funcionando? Não. Ah, não, porque o Estabilite aí soltou lá o Stable de Fujio 3.0. Posso usar o LTX? Posso usar? Não adianta, gente. Sabe, essas coisas do vai acontecer, vamos esperar. Porque toda vez que fala, vai acontecer, na hora do vamos ver, é uma decepção, porque fala-se uma coisa e acontece outra. Então, essa semana, Mistral 7B vai desbancar o chat GPT Plus, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. O turbo, o chat GPT Turbo, eu tenho, vou mostrar para vocês ele funcionando. Ok? Todos vocês têm. Todos que assistem meus vídeos, tem o chat GPT Turbo. Todos. Então, quem não assiste meus vídeos, não tem mesmo. E tudo bem. E outra, é gratuito. Então, vamos lá. Mistral 7B. Então, está aqui Mistral 7B, cheio de recorreco, tá? Cheio de 9 horas. Vou deixar os links para vocês, não se preocupem. E aqui tem ele, tá? O chat. Vou deixar o link de todos os links que eu vou usar aqui. Eu vou relacionar nos comentários. Ok? Então, está aí. E a gente vai ver como funciona isso de verdade. Ok. Bom, então está aqui o Mistral. Ok? Vamos fazer o seguinte. Para não enrolar, eu tenho um texto. Eu vou explicar para vocês o que é o texto. O texto foi usado o ano passado, quando do lançamento do chat GPT 4 Plus, ok? Esse texto foi lançado lá para ver se o chat GPT 4 Plus conseguia responder a resposta. Qual que é o número? Aqui a pergunta é, qual que é o número do D? Então, é uma formulazinha aqui, uma pergunta, tá? E tem que achar o valor de D. O valor de D, correto, é 5. O Clode 2.1 com 200K, ele foi o primeiro a resolver, ele resolveu. O chat GPT 4 Plus também resolveu, ok? Então, nós vamos ver aqui se o Clode resolve. Então, está aqui. Eu já fiz a pergunta, tá? Vamos ver a resposta. Muito bem. Ele falou que D é 0, tá? O Mistral, com todas as frescuras e coisas ilusas de que vai resolver. Ok? Então, está aí, tá? Ó, Camisa After 9, é 9, não sei o quê. Quer dizer, não resolveu o problema. Não conseguiu resolver o problema. Aí, a outra doideira da semana, coube ao behind. Eu uso o behind, às vezes, tá? Tenho, inclusive, o behind no Discord. Ó, behind 70B, igual o Mistral 7B, tá? 70B e tal. Aí vem aqui, aí mostra. O behind, o GT4 Turbo e o behind 70. Na evolução humana, e não sei o quê, na cruz. Tudo ele é melhor do que o chat GPT 4 Turbo. Não estou dizendo que o chat GPT 4 Turbo é a resposta. Eu estou dizendo que o chat GPT 4 Plus e o Turbo, hoje, são os melhores que tem, não adianta, gente. Não adianta remar contra a correnteza, não adianta. Então, está aqui. Aqui vem, tá? Está lá, 70B, tá? Tem o search, tem o chat, ok? E aí, você pode vir aqui e fazer a assinatura. Você dá um paste aqui, ó. E vamos ver a resposta dele. Bom, está lá, gente, ó. Now we find, per e pepe, está aqui, ó. Ó, escreveu, 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 escreveu. Isso. E não tem resposta. Ele falou que a operação vai ser resolvida com 3A, B, C, D mais 1. Está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tem a solução tudo direitinho. Está aqui, ó. Ele falou que D é igual a C mais 1. Foi isso aí que ele... Aqui está a resposta. E aí, ele deu as explicações de direito. Está tudo errado, tá? Então, veja. Cálculo matemático, gente, é o que prova. Entendeu? A capacidade de um chat, a gente prova através dos cálculos matemáticos. Então, vamos continuar. Bom, para não deixar de fora, eu fui no... Está aqui, ó. Essa resposta aqui do perplexity com o pro ligado. Tá? Então, aqui, ó. Eu liguei o pro, fiz a pergunta e a resposta é igual. Ó, a mesma coisa. B é igual a C mais 1. Mais nada. Nada de resposta. Foi até aí que ele chegou na solução do problema. Muito bem. Vamos para o Gemini. Olha lá. Está aí, ó. O Gemini também não conseguiu resolver o Gemini Pro. O Advanced eu não tenho. Muito bem, gente. Então, ó. Está aqui. E aí, ó. Eu entrei aqui no You. Vou deixar para vocês. O You, gente. Hoje, você tem uma série de botes. Você pode usar esses botes. Sim. Tem cinco perguntas por dia. Ok? Então, eu peguei. Ele tem o GPT Turbo, ele tem o Genius, ele tem o Research to Create. Eu peguei o chat GPT, está aqui, ó. GPT 4 Turbo. E fiz a pergunta. Está lá, ó. Antônio e tal. Muito bem. D igual a 5. Aqui está a resposta correta. Está a resposta dele. Ele resolveu o problema. Ok? Então, D igual a C mais 1, onde 4 mais 1, ele então, veja, os outros não conseguem terminar o problema, tá? Muito bem. Então, você pode, continuando, tá, gente? Você pode usar o chat GPT 4 Turbo. No You, você tem cinco questões que você pode ver por dia. Todo dia, cinco questões. Não mais do que isso. Ok? Bom, então, nós passamos pelo Prepext, nada feito, passamos. Aí, eu vim brincar com o meu amigo, Cozy, que eu mostrei para vocês. Então, está aqui, tem um monte de chat GPT. O que você tem que fazer? Quando você pegar um GPT aqui, pode ser do Léo, pode ser qualquer chat GPT desse, o que você vai olhar? Olha aqui, se for o GPT 4 Turbo 128, prega bala, porque esse é o chat GPT Turbo novo, tá? Que é o 128K. É assim que é. Está aqui a pergunta, Antônio. Quanto é que é D? Está lá. Se você pegar a resposta anterior ali, que eu fiz para o GPT, é exatamente a cópia 3 e tal, ele segue essa lógica, tá? Então, está aqui e tal, vai lá, é C mais 1. Mas quanto é que é isso? O outro lá falou que era C mais 1, só não mostrou o valor. Aliás, o Gêmini falou que o valor era 7, tá? Então, está aqui, vou até aqui para o lado. D precisa ser 7, tá bom? Então, eles não acertam o valor, tá? Eles colocam que C, o problema é que é C mais 1D, só que cadê o valor de C? Não tem, entendeu? Aí é que está o erro. Está aqui, D igual a 5. Gente, quanto custa e qual é o limite? Por enquanto, o COSI não tem limite. Então, se você quer usar o chat GPT Plus, está aqui, ó. Você vem aqui, o GPT 4 Plus Turbo, ó, o GPT 4 Turbo, aqui, tá? Eu vou terminar mostrando para vocês o chat GPT da Microsoft. É a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Bem, gente, chegamos aqui, tá? Aí, ó, Get Compilot Pro, aí tem que pagar. O Copilot com o GPT 4, está aqui, ó, Bing, o GPT 4, tá? Eu pedi para fazer um teste com a Open, aí, está aqui, ó. Vamos continuar, eu peguei e passei o problema matemático para ele. Esse aqui é o GPT 4 e a gente já vê que não tem GPT 4 Turbo liberado pela Microsoft, como sempre foi a história, e vai liberar, vai liberar, vai liberar. Está aqui, ó. Ele achou que D é igual a 3. Essa resposta era a resposta que a gente tinha até vir o GPT 4 Plus, tá? E o Claude 200K, que é o Claude 2.1. Ele também, só que eu não tenho acesso aí. Bom, gente, é só para mostrar para vocês, tá? Que essa farofeira aí e essa perda de tempo assistindo esse monte de vídeo de Mistral e de behind, é perdida, continua, vai perder seu tempo, só, mais nada. Eles não estão à altura do GPT 4 Plus. Eles não estão à altura e acabou. Não tem, está aí provado para vocês. Mais uma vez eu pego, venho para desbancar as mentiras que tem dentro do YouTube. E o YouTube mesmo, que é bom, não se manifesta. Não se manifesta. Tem determinadas mentiras, ele é seletivo, que ele pega e tira, põe, castiga, faz. E tem mentira, que ele se esconde debaixo da mesa. Entendeu? Uma tremenda covardia. Então, deixar esse monte de vídeo aí, com esses clickbaits aí, falando isso, aquilo, aquilo, outro, e é só promessa. Parece, do meu tempo, que eu tenho quase 70, já estou caminhando para isso, tá? Quando a gente era menino, vai poder sair com as meninas e ter, avançar nas intimidades, vamos dizer assim. A gente propunha noivado, namoro. Quando o namoro não ia, propunha noivado. Entendeu? É essa conversa aí, dessa semana, é propor noivado para a namorada, para poder avançar. Ok? Bom, eu infeso, gente. Me desculpe. Quem ficou até agora aí, me desculpe minhas alterações. Às vezes eu fico alterado, me desculpe mesmo. Muito obrigado a você que está assistindo meus vídeos, tá? Eu primo por fazer os vídeos de uma forma honesta, de uma forma que você possa atestar, quando eu erro, eu volto e corrijo, eu não tenho compromisso com o erro. Ok? Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que tem ajudado o canal. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E aguardem que tem os vídeos programados, tá? Dentro da programação. Então, este vídeo estava dentro da programação. Eu achei por bem gravá-lo hoje. Ok? E mostrei mais uma vez o COSI, gratuito. Deus me livre. E as pessoas ficam brigando para perrar, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL